Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de abertura de caixas, galera. Vamos abrir diversas caixinhas aqui de CSGO. Não só nas caixas, mas também do upgrade, que eu sempre gosto de fazer upgrades com skins de CS. E aqui no Top Skin, que é o site que a gente tá hoje, tem inclusive um jackpot. Como é que funciona isso daqui? A gente pode abrir algumas caixas específicas que vão acumulando um valor aqui e depois sorteia entre todos os players que abriram essas caixas. No momento tá rodando um jackpot de 15 dólares, o último tinha sido de 25 dólares. E pra isso a gente precisa abrir algumas caixas que tem aqui jackpot embaixo. Essas caixas do site são as que fazem a gente participar depois de graça desse sorteio aí. Também tem umas caixas grátis que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente vai ganhando esses diamantes conforme a gente joga aqui no site. Tem o código também, LugBR, que tá 40% de bônus, depois eu falo mais. Mas a princípio deixa eu encontrar uma caixa aqui que eu quero abrir. Eu acho que eu vou nessa Vanilla aqui, mano, tá parecendo legal. E ao mesmo tempo ela tá participando aí do jackpot. Então a gente pode selecionar aqui e abrir a caixa e participar depois do jackpot, do sorteio, né? Que é o que eu tô bem interessado em fazer. Não deu nada bom. Abri mais uma dela aqui, mano. Tem vários itens tops que dá pra gente... Vamos torcer pra que caia alguma coisa boa. Ó, Alpi Hyper Beast. Vamos ver quanto que custa. Beleza. 45 dolinho, mano. Aí mandamos bem. Ó, galera, o jackpot vai começar em alguns minutos. E eu já entrei aqui, mano. Como eu abri duas caixas, eu tenho um valor aqui de 3 dólares. Que foi o que entrou pro jackpot e eu tenho uma chance de 20% quase. Mas eu vou abrir mais umas caixas. Eu quero participar desse jackpot. Quero vencer. Deixa eu escolher uma outra caixa aqui pra gente abrir. Bom, eu ainda não tenho a minha caixa aqui no site, né? Mas tem vários youtubers que já tem. Eu vou abrir a caixa do Mário. Sabe qual Mário? Não, tô brincando. Eu vou abrir uma caixa de youtuber aqui que esteja incluso no jackpot. Então pode ser esse cara aqui. Ele parece comigo até. Então eu vou abrir aqui algumas caixas. Vou abrir quatro caixas de uma vez. E vamos que vamos. Como objetivo, ter uma das maiores porcentagens lá no jackpot. Pra isso eu tenho que abrir algumas caixas. Nossa, para o lado é uma M9 Lory, mano. Mas essa Five Seven aqui que a gente ganhou é bonitinha. Beleza. Eu meti no filtro. Eu escondi as caixas que custam menos de 15 dólares. Então eu vou focar nas caixas mais caras. Nossa, tem uma aqui de 87 dólares. Não sei se vai ser hoje não. Eu vou nessa caixa de 20 dólares aqui, mano. A caixa do KBI. Vamos abrir uma por uma aqui. Uns itens bons, uns itens interessantes. Ó, é faca. Ou vai passar? Passou da faca, velho. Passou, velho. Passou. Mas gostei da caixa, mano. Já me interessou aí pelos itenzinhos aqui, ó. Tem a Kaempress. Tem algumas facas interessantes. E tem essa Digo que caiu duas vezes. Bom, essas Digo eu com certeza já vou mandar num upgrade. Mas vamos abrir mais uma caixinha. Vamos dar mais uma chance. Hum, será que vai cair na Alp? Tá, caiu na Alp. Fever Dream. 7 dólares. Mano, essa caixa é muito boa, velho. E bem, eu fiquei com vontade de abrir uma das caixas mais caras, que é essa de 87 dólares. Só que agora eu só tenho 84. Então eu vou abrir essa aí de 79 dólares. É caro, hein, mano. Mas tá com desconto, pelo menos. Vamos lá, então. Abrindo a caixa. Da próxima vez que eu voltar no Top Skin, eu abro a caixa mais cara do site. Será que vai parar na luva? Luva pra nós! Quanto custa? Só 58 dólares essa luva. Que luva feia, velho. Vamos transformar essa luva numa faca. Vai, mano. Eu acho que ela merece virar uma faquinha. Pode ser essa gut. 66% de chance. Vai, manda ver. Luvinha, vai, vai. Vira faca. Virou. Virou faca. Passei. Perdeu, perdeu, perdeu. Tão certo. Ainda temos 2 minutos e meio até chegar o jackpot. E eu tô com uma chance de 55% de ganhar. Eu vendi umas skinzinhas e vou abrir de novo aquela primeira caixa. Que, na moral, foi a caixa que mais me deu profit, mano. Eu peguei uma skin lá muito boa, de 45 dólares, né, mano? Vamos ver se ela não cai de novo. Caraca, mano. A Cavulcan ia ser um profit enorme. Vamos abrir de novo. Tá chegando já o jackpot. Tô curioso pra ver como é que funciona. USP, USP, USP. Ah, velho. Duas USPs, mas uma é horrível. Nossa, não é tão horrível. Nossa, goza em quad. 60 dólares. 60 dólares, mano. A caixa custou 20. Olha o profit, mano. Essa daqui, muito boa. Muito boa essa caixa. Acho que eu encontrei a caixa mais top do CSGO aqui no site, mano. Ó, duas USPs boas. Agora nenhuma a gente pode reclamar. Caiu na Neo Noir. Beleza, custou 17 dólares. Começa em um minuto o jackpot. Eu tenho grana ainda pra abrir uma dessas caixinhas aqui que tá rolando ali na página inicial. Beleza. Caixa Black Cat. Não vai dar nada muito bom, como eu já esperava. E dá tempo de abrir mais uminha antes de começar o jackpot. Deixa eu ver acompanhar ao vivo ali. Vamos ver como é que funciona. USP Neo Noir. Nossa, muito boa. Muito boa, mano. Muito boa essa USP. Na moral, eu vou abrir mais uma dessa caixa aqui. Caixa insana, velho. Caixa de 1 dólar durou aquela USP. Mano, eu acabei de dar muita sorte. Profit, profit, profit. Tá, agora não deu muito profit. Galera, o jackpot vai começar. Tá valendo 37 dólares, mano. Eu achei que ia valer menos, mas como eu dei uma agregada aí, né? Eu abri várias caixas. Rolou o prêmio maior de 37 dólares. E eu perdi. Ah, mano, eu perdi, velho. Eu tinha 60% de chance de ganhar. O cara tinha 30% de chance e ele ganhou. Ah, não, mano. Eu tô bolado. Ah, tá aí, ó. Mesmo com chance baixa, mano, o jackpot é assim, velho. Eu lembro que no passado eu ganhei um jackpot de, acho que era 20 mil reais. Com uma chance que não era tão alta, tá ligado, mano? Muito tempo atrás, quando eu fazia doideiras aí, tipo, mesmo que jackpot, quando você entra com a sua grana, é bem doideira. Mas aqui é um bônus do site, que eu achei uma feature bem massa. Antes de ir embora, eu vou abrir essa caixa grátis, que eu já consigo abrir. Porque eu tenho essas coisas aqui de diamante acumuladas. Vocês podem também ir abrindo caixa dentro do top skin e ganhar esses diamantes para abrir caixa grátis. E pegar uma skin bônus aí, bem safe. Vai ser essa P250 Longshot, que eu acho uma das P250 mais legais de todas. E pra fazer a recarga de saldo, galera, é só usar o código LuginBR. E aí você vai garantir aqui, ó, 40% de bônus que vai aparecer aqui pra você. Aí você pode usar todos esses métodos de depósito aí. E pode ficar tranquilo que o site é safe. O que eu gostei também é que eles recompensam os melhores usuários. Eles também têm vários prêmios. Você pode participar aí de sorteios, tipo assim, tem prêmios. Tem brindos diários também, tá ligado? Achei o site bem bacana mesmo. Inclusive dá pra pegar diariamente também bônus aqui, o que é um negócio muito bom. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. O link tá na descrição e tudo mais. Falou!